MÚSICA Jair tenta a inversão, Eric domina, corredor aberto, Eric bateu em pau, acima! MÚSICA 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 E não, não, não. Simão pegou! Vamos lá para o Marquinhos! Vem bola para a área, só sim o espalma, Simão! Que Deus venceu! É o Juba para a bola, autorizado, ele é... A esquerda é para a direita, Longuini. Tem um cruzamento direto nas mãos do Simão. A equipadinho vai levantar, levantou, botando o gol, passa, cortou no bolo, sobrou, vem a bola. Vem o espalma, vem! Vem o Espalma! Sobrou no meio, vem o enero, vem o enero, vem o enero. E o caminho vai sair por o marquinhos, vem o ar. Ficadão, segura, 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 segura! E o caminho vai sair por o marquinhos, vem o ar. E o caminho vai sair por o marquinhos, vem o ar. O que é bom? Simão O que é bom? O que é bom? O que é bom? O que é bom? Simão E bom Boa bola pro Cabral Paulinho e Mancha na área Bola levantada sai do gol Fica com mais um barulhão Atuação A HOME 100% por enquanto com essa primeira partida em lugar e aumenta em velocidade né Sensation A HOME A HWS Until my shadow turns to sun rays And all in love We'll go To the wastelands, to the high waste Hold me close till I get up Time is barely on our side I wish you life To this game Don't worry about me I don't want to waste my life I wish you life I wish you life I wish you life Jorginho, passe de bola, jogou no cruzamento, Lobby recebeu de frente, dominou, bateu com a defesa no Simão. Paulo Mirunda, cruzamento na grande área, vai sair do gol o Simão. Fica com ela. Oh, on will go, finding life along the way, melodies we haven't played, no I don't want no rest, echo in the round these walls, fighting to create a song, but I don't want to miss a beat. And on and on, we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on and on, we'll go, through the wastelands, through the highways, and on and on, we'll go. And we'll grow in number, fueled by love, to see the horizon. Tchau, tchau. Márcio Azevedo, parte do cartão título da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Brasil. Márcio Azevedo, parte do cartão título da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste. Márcio Azevedo, parte do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste. Márcio Azevedo, parte do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da Copa do Nordeste, que garante a autofião de rodada da